Olá! Está começando mais um UERN TV Esporte! O ABC anunciou ontem a saída do atacante Wallison, um dos grandes ídolos do clube. A confirmação foi feita após uma reunião entre ambas as partes. Com a camisa do Alvinegro, Wallison fez 167 jogos e marcou 88 gols. Além disso, ele participou de três acessos e conquistou quatro títulos portuguares pelo Clube da Frasqueira. O atleta suense Paulo Ricardo disputa o último torneio de taekwondo de 2022, competição que reúne os 16 melhores atletas do ranking olímpico. A fase final do Grand Prix acontece entre os dias 8 e 10 de dezembro, em Riad, na Arábia Saudita. A final do vôlei masculino no Circuito Esportivo Mossoroense acontece hoje. IMV e Start vão se enfrentar às 21h no Ginásio Municipal Pedro Ciarlini, para a definição do primeiro campeão da categoria. Na semifinal, o IMV eliminou o Gans primeiro após vencer por 2x7x0, enquanto seu adversário, o Start, venceu o Potiguar pelo mesmo placar. E esta foi mais uma edição do UERN TV Esporte. Até a próxima!